Oitinho! Vocês se derveram a voltar? Não queremos atrapalhar nada! Eu lembro de você, amigo! Você está em minha cabeça, meus pensamentos! Naquela noite que nós viemos aqui, que você estava aqui, não fizemos nada pra você. Por que você me jogou pra água, né gente? É... Tem muitas coisas que você não sabe, amigo! Lama, fica pra trás, Lama! Lama, vem pra trás, Lama! Só com uma condição! Qual? Eu quero algo em troca! Não vai ganhar nada em troca, Bruno! O que ele vai querer em troca, mano? Tá doido? Eu quero algo em troca! Bom, é o seguinte, galera. Vocês viram no último vídeo que o desgramado lá pediu uma galinha. A gente sabia que tinha uma galinha na casa do rei, na casa dos muninhos, né? E... A galinha sumiu! A galinha não tá mais lá. Eu acho que o Renato levou a galinha pra fazenda, ou pediu pra alguém levar a galinha pra fazenda. E já que a gente quer ajudar o Lomba, né Lomba? E o cara falou que é hoje... Eu e o Boto tivemos uma ideia. É o que tem? Tipo assim, ele falou que queria uma galinha viva. Vai levar uma morta pra ele. Vai levar uma galinha morta, mano. Tipo assim... Ah, fala assim, mano. Qual que é a diferença? Porque se tiver morta, ele vai ter que matar? Ah, mas o bom é ele saber, ele vai pegar e jogar galinha pra ele que se vira, viado. É, então. Joga no saco e joga pra ele e tchau. Agora vamos achar uma galinha inteira aí, mano. Pois é, né? A gente teve sorte que existe esse mercado em Londrina que é 24 horas, então ele tá aberto agora. E por aqui parece que tá cheio, velho. Um monte de gente. Não, mano. Vamos ver se não é acha. Olha a galinha. É? Tô dormindo pra caralho. Vamos ver. Ô Lomba, na moral, mano. Você deve uma pra gente, mano? Ah, mas você tem que saber se é isso aí, mano. Então. Achou? Cadê? Frango congelado. É esse mesmo, peguei. É esse mesmo. Inteirão. Mano, mas escolhe a tua vítima. É? Galinha, galinha. Galinha, galinha. Galinha, galinha. É confiável. É legal mais barato, né? É, mais barato. Nossa, é 30 conto uma galinha, mano. Viado. É, trem inteira, né, velho. Pega aí, mano. Pega essa aí. Ó, tá mais barato, mas... 27. Ah, é verdade. Leva essa aqui. Essa não tá congelada. Pega essa aí, ó. Isso aí mesmo. Mano, é a nossa única e última opção. Não, juro que eu tô... Eu tô muito cansado. Muito. Manoel tá aqui no mercado comprando a galinha pra levar pra um louco, não escutar abandonado, véi. Que hora que é agora? Vou mostrar aqui. Mostra aí, mano. Galera de noizoeira. Não pode ver. É. Olha isso, mano. Noizoeira. 4 e 15. Ah, mudou no celular. Ó, 4 e 15 também. Aqui, ó. Ah, mudou no celular aqui, ó. Vai, Lomba. Mostra aí. 4 e 15, ó. 4 e 15, ó. Então, é realmente... 4 e 15 é uma galinha. Atrás de uma galinha. Então, é essa galinha, Lomba? Você tem noção que... Você tem noção que a sua vida e a sua sorte tá nas mãos dessa galinha? Tá louco. É sério, mano. Não é zoeira. Então, vamos. Alguém quer comer alguma coisa? Alguém tá com fome? Hã? Não? Tá bom. Bora levar a galinha pra esse filho da mãe. Bom, galera. Seguinte. Eu tô com um pouco de medo. Porque o que a gente vai fazer agora é meio que... Não o certo. O certo é ele jogar o feitiço nos outros. Ele falou que ia tirar o feitiço se a gente trouxer só a galinha viva, né? Tá com a galinha morta, mano. Congelada. Tá aí, a gente vai arrumar a galinha 4 horas da manhã. Exato. E o que acontece? Mas faça fechua não, ligado? Ele pediu uma oferenda. Oferenda e oferenda. A gente colocou nessa caixa, rapaziada, que daí a gente tá disfarçado, né? Meio que entrega ela meio que fechada. De verdade, mano. Já tá tarde, já. Demorou muito pra ir pra cidade. Vocês viram, né? Foi no mercado, foi pra cidade e tal. Voltou. E, mano... Não sei nem se esse cara tá aí. Vamos chegar lá, entregar a caixa, falar pra ele tirar o bagulho e nem vaza, mano. Eu tô com certeza. E nem ver isso aí, né? Você fica em observação nos próximos dias. Isso é merda, mano. Aí nós acionamos o caçador oficial. Vem aqui... E quer buscar uma porrada, sei lá. Ele não vai querer mais o que ele... E vamos sem arma, cara. Porque eu tô fazendo intimidar o cara. A gente viu que o cara... Ele é só um... Uma porrada mesmo. Vamos lá. Vamos lá, apesar. Vamos lá. Vamos lá. Levar... A galinha. Ele já... Porque assim... Matar ele já ia aguentar mesmo. Já tá fazendo tanto tempo de ele. Já tá fazendo tanto tempo de ele. Já tá fazendo tanto tempo de processo. Agora eu não sei se ele quer a galinha porque ele tá com fome, Ou se ele quer a galinha porque ele quer fazer algum bagulho. Eu sei que ele pediu a galinha pra tirar o peitiço do ovo, mano. Olha os caras. Deu, deu? Dá por agir por aqui. Deu aqui? Faz mais de duas horas, mano. Que ele tava aqui. Os caras, se ele estiver aí, mano... Eu não ia pegar a galinha. Viagem. Eu sei que ficou mais difícil, lembra? Tá? Vai no final desse comandar? Tá? Oi? Vai no final desse comandar? Ó... Segundo o nome. Eu acho que o nome tem que pegar a galinha. O nome tem que entregar, mano. Fecha a caixa. Joga a caixa lá pra ele e já é. Ó... Qualquer coisa, rapaziada. Você já sabe, né? Mete o pé. Mete o pé, mano. Mano, tem certeza que é aqui, Boto? Tem certeza? Tem certeza. Mano, que tipo... Às vezes eu fico pensando. O que que a gente tá fazendo? É aqui, né, Boto? É aqui, não é? Não. Ah, é lá. Ó lá. Ele tá lá, viado. Ele tá lá. Ele tá lá, velho. Ó lá, ó lá. Ele passou de novo, de branco. Ele tá ali ainda, velho. Vamo lá. Vamo lá. Vou ter que levar essa galinha pra ele de qualquer jeito, mano. Hã? Vou ter que levar essa galinha. Lombo, tá com a galinha, hein? Vamo lá. Vamo pular, vamo lá entregar o bagulho. Como que ele fica acendendo essas velas toda hora? Vai duas horas que essa vela tá acesa. Oi, oi. Ó, não, fica aí. Precisa pular, não. Tá. Se não... Daqui a pouco a gente já volta, tá? Cuidado. Cadê o Leandro? Leandro? O leandro sumiu, meu. Fica de olho no anão ali, tá? Oi? Fica de olho no anão ali, qualquer coisa. Uhum. Lombo, agora é só hora, parça. É você... Mano, pra vocês terem noção, os galos já tá cantando. E nós veio aqui trazer uma galinha, velho. Ju. Que porra é essa, velho? Que isso, né? Não tinha isso aqui antes? Tinha. Não, eu não vi, mano. Tinha sim. Mano, esse cara... Esse cara, ele... O plano dele é fazer essa galinha aqui. Já tá muito tarde. Opa! Tava esperando vocês. Oxi. Vocês trouxeram o que eu pedi? Aqui, ó. Não é o mesmo cara, não é o mesmo cara, boto. É o mesmo cara? No pano. Não, peraí, Lombo. Peraí. Coloca em cima no pano. Ô, parceiro, ó, é o seguinte. Qual que é? Ele tem que falar assim, mano? A gente trouxe o que você pediu. Já foi preparada a oferenda. Qual que é a garantia? É, mano, é verdade. Tá, mas... E como que se garante que vai quebrar o feitiço? Compra o seu trato que eu comprei o meu amigo. Ah, vamo... Vamo conferrar, mano. Eu sei que é foda, mas... Deixa essa porra aí pra passar, mano. Na moral. Coloca... Não, peraí. Aquele dia tu falou uns negócios ali e o feitiço pegou. Eu quero que você fale alguma coisa lá com a fibra. Oxalá, oxalá. Oxalá, oxalá. Oxalá, oxalá. Que porra é essa? Esse cara tá de caô, mano. Não é possível. Oxalá o quê, velho? Deixa isso aí, Lombo. Vamo vazar. Ó, o combinado tá aqui. A gente tá cumprindo com o nosso combinado. Espero que você cumpra com o seu, beleza? Tá. Caso não cumpra, aí a história é outra, tá? Amigo, você está me chamando de vitioso? Não, não tô chamando, mas não te conheço. Não vamos confiar em você, sim. Mas não é combinado. A galinha tá aí dentro da caixa. A gente vai deixar... Coloca em cima do pano, meu amigo. Como é que eu vou passar? Você disse que não é pra entrar no círculo antes. É verdade. Não precisa entrar no círculo. Só coloca dentro do pano. Ó, tá se mexendo. A galinha tá se mexendo. Eu sinto amaldado em você, menino. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Ó, combinado foi cumprido. Espero que nada aconteça de ruim com o nosso amigo. Vamo embora. Vamo vazar, vazar, vazar. Algo está errado. Vai, vai, vai. Vai descobrir, velho. Eu sinto amaldar em vocês. Vai, 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 vai. Algo vai acontecer com você. Puta, ele descobriu, ele descobriu. Ele descobriu. Vai, vai, vai. Vaza, vaza. Ele descobriu. Falou, vocês me pagam. Ele sabe. Ele descobriu, ele descobriu. Vai, vai, vai. Vamo embora. Eu não volto. Cadê o Leandro? Vamo vazar, Leandro. Vamo vazar. Ele tá vindo? Vamo vazar. Ele descobriu que o frango não é frango vivo. Vamo vazar. Deu ruim, já.